Oi todo mundo, tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Tudo bom, né? É que tá tudo bem, graças a Deus. Antes de nós começarmos a nossa aula de inglês, quis falar com vocês aí, por favor, dá like no meu vídeo aí, inscreve no meu canal, ativa aí o sininho aí, pra vocês não perderem notificações no meu canal aí. Se vocês têm algumas perguntas ou comentários, pode escrever aí, comentários, responde pra vocês aí e vamos começar. Segundo número que nós vamos aprender agora, dois em inglês, two. É assim que você escreve, T-W-O, T-W-O, two. Eu quero saber também, se você ver a pessoa falar essa palavra aqui, ó, essas duas palavras, aliás, essas três palavras, Esse aqui é um número, com, é, que é assim que você escreve, que eu falei com você aqui na hora, que é o T-W-O. Agora, quando você vai falar alguma coisa, e quando você tá falando aquela coisa, você tá falando assim, ó, é, esse aqui é, é, veio de onde? Ou pra, pra ir pra onde? Essa palavra, essa palavra aqui, ó, essa palavra aqui, ó, to, esse to aqui, que eu escrevi aqui pra você aqui, não é dois, não. É, que eu só escrevo o T-O aqui, é, significa, é, tem um outro significado, que não é um número, É, quando você fala, é, pra, esse aqui é, é, pra, é, ou, quando você também fala, eu tava indo pra lá, ou, alguma coisa assim, então, Em, essa forma, quando você usa esse, eu vou falar, eu vou explicar isso mais, provavelmente, no futuro, não vou falar muito nesse fundo, nesse vídeo, não. E esse aqui, ó, o outro aqui, que eu escrevi aqui, ó, que tem um outro W-O no final aqui, é, por iniciar a mesma coisa, to, mas também esse aqui, ó, Esse aqui é quando você fala também, só uma pessoa falar, é, quem gosta disso, é, who likes this, who likes that, ou, é, conversa de uma pessoa que tá conversando, Aí, aí, a pessoa pode falar, eu também, aí, eles falam, me too, aí, esse aqui que eles falam também, com esse aqui, esse aqui também, palavra também, é, quando tem, dois O aqui no final. Agora se tem só um O no final, é diferente, é uma parte da conversa que você tá falando que esse aqui é pra aquela pessoa, ou esse igual que eu falei com vocês, eu vou falar mais fundo nisso no futuro, provavelmente vai ser no meio do mês de junho, assim, ou até eu chegar lá, mas é isso, esquece a palavra to quando não tem dois O, quando tem dois O, mas eu vou pagar isso aqui pra não confundir vocês aqui, então o número 2 em inglês, to, to, assim que se escreve, t-w-o, vou falar mais uma vez pra você gravar aí, t-w-o, to, e assim que se escreve em letras, mas também eles podem parecer assim também. Igual que eu falei com vocês, vezes as pessoas podem também escrever em letras, eu vejo alguns lugares de adereço também das pessoas, quando vai na casa deles, ou qualquer lugar também, não é só na casa também, mas se for no mercado, ou no banco, ou adereço de algum lugar, eles podem só mostrar esses números, mas com letras, mostrando isso que, esses números em que, que tá escrevido em letras pra, provavelmente é por causa que, eles quis escrever assim, ou, eles não quis colocar números lá não, ou também pode parecer só números, então é por isso que vocês podem ver isso também. também, vocês podem também ver alguns blusas, alguns blusas que vocês podem ter um jogador, os números também, jogador de futebol, basquetbol, muitas coisas que é importante vocês saber, ficar sabendo, pra vocês ficarem preparados pra saber números, números, porque se alguém falar um número com vocês, vocês já sabem, vocês tá gravado aqui, ó, você vai falar, ah, o Nicolas me ensinou isso, ou o menino lá do canal que tem, é, no YouTube, me ensinou, é, falou que esse número é tal, tal, então é por isso que eu tô ensinando vocês isso, . Porque se quer a sua pessoa vir em frente de você e perguntar o que é seu favorito número, ou qual número que você é, alguma coisa assim, aí você está a pensar, você está, ah, o Nicos me ensinou o número 10, ou o número 6, o número 4, então é por isso que eu estou ensinando a vocês isso. Esse número tem jeito para separar, porque esse número, esse aqui é o número par, então tem jeito para você separar esse número, porque olha aqui, no último vídeo nós estávamos falando sobre o número 1, tem jeito, não tem jeito para separar, porque olha aqui, Número 1 é só 1, só uma pessoa pode ter aquele número, só 1, agora 2, 2 pode separar, porque duas pessoas podem ter, uma pessoa pode ter nesse lado, outra pessoa pode ter nesse lado, então 2, pode separar, porque é um número que, esse número é par, Agora o número 1 é ímpar, não tem jeito para separar o número 1 não, e número 0 não tem nada, mesmo assim, se não tem nada, o número 0 é o número par, porque é, é assim, só vou falar isso agora, porque é um número par, Qual que eu falei com vocês aí, é sempre um número que acaba em 0, 2, 4, 6 e 8, e principalmente quando vocês, Se você está perguntando eu, por que eu estou falando que o número 0 é par, porque vai ter um número que vai ter, ter a ver, ou envolver com esse número, com, quando vai no número 10, ou 20, ou 30, 40, então esses números com, que acaba, que esse, que eu acabei de falar com vocês aí, 0, 2, 2, 4, 6 e 8, é um número par, agora se é um número ímpar, não tem jeito para separar, como eu falei com vocês aí, números que é, 1, 3, 5, 7 e 9, é os 5 números que não tem jeito para separar, e que cabe com esse número, que é um número ímpar, Agora, se um número é, 0, 2, 4, 6 e 8, esses 5 números que eu acabei de falar aqui, vou citar, é os números que tem jeito para separar, e também falando em separar, Pode separar um tempo também, para dar um like no meu vídeo aí, que eu trabalho direitinho para fazer esses vídeos aí, então, só faz assim com a tela do teu telefone, rapidinho aí, dá um like no meu vídeo aí, e só que você está aí, inscreve no meu canal, ativa aí, o sininho aí, no meu canal aí, e até o próximo maravilhoso aula de inglês.